Em 12, processo 48.500.0061.98.2017.87. Refere-se a declaração de utilidade pública para fingir instituição de servidão administrativa em favor das linhas de energia do sertão transmissora a leste. Das áreas de terra necessária, passagem da linha de transmissão Paulo Afonso IV, Luiz Gonzaga, circuito duplo com 500 KV, localizados no município de Elmeiro Gouveia, Estado de Alagoas e nos municípios de Atobá e de Perolândia, Estado de Pernambuco. Relator, diretor André Petrano da Nóbrega. A linhas de energia do sertão transmissora é concessionária de transmissão de energia elétrica mediante contrato de concessão 33 de 11 de agosto de 17, cujo objeto é construir, operar e manter a linha de transmissão 500 KV Paulo Afonso Luiz Gonzaga durante 30 anos. A empresa, mediante carta número 7, que foi datada de 28 de novembro de 2017, requereu a DUP, para a instituição de servidão administrativa. E aqui cabe ressaltar e pontuar a eficiência da agência. O agente protocolou a carta 7 dia 28 de novembro de 2017, não tem nem um mês, já estamos deliberando. Então requereu a DUP para a instituição de servidão administrativa da área necessária a passagem da linha de transmissão 500 KV Paulo Afonso Luiz Gonzaga. A SCT manifestou-se favorávelmente à emissão da DUP, conforme consta da nota técnica 670 de 14 de dezembro. E em 18 de dezembro o processo foi distribuído para o sorteio, a minha relatoria, a procuradoria já se manifestou. A fundamentação atesta que a empresa atende aos requisitos da norma, conforme o parecer da SCT. Se não houver objeção, vou direto ao dispositivo. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48 500 006198 2017-187, voto pela aprovação de resolução normativa, minuto anexa, em favor da linha de energia do sertão transmissora, que declara de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa a área com faixa de 60 metros de largura, necessária passagem da linha de transmissão Paulo Afonso 4, Luiz Gonzaga C2, segundo circuito simples, 500 KV com 40 metros de extensão, ligando a subestação Paulo Afonso 4 à subestação Luiz Gonzaga, localizada nos municípios de Delmiro, Gouveia, Estado de Alagoas e de Jatobá e Petrolândia, no Estado de Pernambuco. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por declarar de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa, em favor das linhas de energia do sertão transmissora, a área com faixa de 60 metros de largura, necessária passagem da linha de transmissão Paulo Afonso 4, Luiz Gonzaga C2, segundo circuito simples, 500 KV, com 40 quilômetros de extensão, ligando a subestação Paulo Afonso 4 à subestação Luiz Gonzaga, localizada nos municípios de Delmiro, Gouveia, Estado de Alagoas e de Jatobá e Petrolândia, Estado de Pernambuco, próximo livro.